Música 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 Dance like we're dancing, now do the control 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Música 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 Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Vamos lá! 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 Vamos lá!